É, e a gente não usa aviança, Thiago, senão estaria usando uma aqui, né? Viajando? Fala, gente dessa aviança! Salve, salve, minha galera do meu canal! E aí, tudo bem com vocês, mano? Comigo tá tudo bem, mano. E aí, como é que tá com vocês aí? Sua família, seu pai tá bem? E você, já cagou hoje? Galera, é o seguinte, mano. Vai começar mais um vídeo pra vocês aqui, galera, do meu canal. E galera, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra você que é novato. Seja muito bem-vindo ao meu canal, mano. Muito obrigado mesmo por tudo. Você que já é inscrito, meu. Muito obrigado por ainda tá comigo aqui. E você aí, mano, que ainda não deixou o like de vocês, o joinha de vocês nesse vídeo aí, gostei. Já deixa logo antes de começar pra você não se esquecer pra ajudar o seu amigo aqui, mano. Tô precisando muito desse like de vocês. Vou botar uma meta de 20k nesse vídeo aí, mano. 20 mil likes nesse vídeo aí, tá bom? Olha essa trollagem que mandaram eu fazer com a Esmeralda. Te liga aí, ó. Tiago, chega com uma aliança lá na tua casa e pede pro Esmeralda fazer sua unha. Caralho. Já andei que só a porra atrás dessa aliança aqui, pô. Minha unha tá igual do Zé do Caixão. Esse aqui é da minha tia. Minha tia Edileusa. Muito obrigado por tá me ajudando nessa trollagem aí, viu? E, galera, ó. Eu vou tirar esse. Eu vou tirar esse aqui e colocar a aliança e chegar lá e pedir pra ela cortar minha unha. Que já tá na hora mesmo, né? Então, galera, acompanha aí como vai ser. Qual vai ser a reação dela? Se ela vai... Se ela vai ficar esperta no movimento. Acompanha aí, pô. Bora lá. Tô chegando em casa, mano. Olha, minha casa lá na frente. Galera, acabei de chegar aqui na frente de casa, ó. Esse aqui é o anel que eu tinha, que ela já conhece. E esse aqui é o outro anel, tá ligado? É a aliança, tá ligado? Aí eu vou pedir, amor, corta essa minha unha. Ela vive me falando, corta essa unha, tchau. Corta essa unha que tu vai arranhar uma neném. Ela vive falando. Ela é doida pra cortar essa unha. O papai nem que tava lá, ó. Caramba. Deixa eu olhar onde. Lá. Cadê a comida que tu foi comprar, tio? Quem? Comida. O que que tem? Tu falou pra eu comprar comida? Não. Que monte, tio? Mas eu tava te esperando todo esse tempo aí pra comer pra comprar de comida. Pô, a melhor do que mais é isso. Já é tarde. Já é pra ter feito o almoço. Tá crescendo. O que a gente vai comer agora? Graças de Deus com farinha. Preta, porque me rejeita? Troca na sarjeta. Essa música é muito linda. Eu te amarei. Eu te amarei. Eu sentaremos juntos frente ao mar. E de uma andada as mãos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esmararei. Eu sentaremos juntos frente ao mar. Vai comprar comida. Para de estar cantando aí. É igual. O que é, velho? Oi, tá com raiva? Hã? Tanta textura ali. Todo dia é isso. Todo dia. O que é, velho? Já tá tarde, Tiago. Hoje era pra gente tentar comprar. O que é pra comprar? Fala aí que é pra comprar. Ah, não sabe o que é que comprar. Vou cortar a minha unha aqui, amor. Corta a unha, Tiago. Bora, desce. É sério, porque tá atrapalhando aqui, ó. Moral, amoral. Tira o sujo aqui. Tem que cortar essa porra. Pra ter tesourinho, pra não pegar tesoura. De quem é essa aliança aí? De quem é essa aliança aí? De que aliança? Isso aqui, não é uma aliança isso aí. Não, é um anel. É uma aliança, tarantina, uma aliança isso aí. Quem foi que te deu isso? Ou tu comprou? Deve ter outra com alguém, né? Que a aliança não usa só uma pessoa. Que aliança, mano? Que é uma nessa que é meu. Essa aliança não é nada. Já tem cinco com essa aliança aqui. Nunca vi essa aliança. E não é comigo que tu usa que a gente não tem aliança. Quem foi que te deu isso, Tiago? Essa, mano. Pede tudo. De boa, eu não tinha que cuidar da minha unha aqui. Quem foi que te deu essa aliança, Tiago? Fala, Tiago. Perdeu o quê? Não, tá. O que é o quê? É. Que sujo. O que foi que te deu essa aliança aí? Essa aliança é minha. Tempo, foi a mamãe que me deu. O que foi que te deu essa aliança aí? Porque a aliança não se usa só uma pessoa. Olha, eu vi toda vez que eu estou escuro. Essa aliança é minha, pa. A mamãe que me deu. O que foi que te deu essa aliança aí? É a mamãe que me deu. Eu não tenho forma dela. O que mãe que tá ficando um beijo? Tu acha que eu sou besta? O que é? O que foi que te deu essa aliança, Tiago? A mamãe. O que mãe vai dar uma aliança pra filha, Tiago? Quem sabe é homem que dá aliança pra mulher. Tá, eu tomo. Que é tomo. O que eu não quero nada? O que foi que te deu essa aliança? O que me deu? Quem que vai me dar uma aliança? Eu não sei, tô te perguntando o que eu te deu. É, e a gente não usa aliança, Tiago. Senão eu estaria usando uma aqui, né? Tá viajando? Fala, eu não te dei essa aliança. Pô, tu quer fazer graça com a minha cara? Fala, irmã, eu não sei. Quem é que te deu essa aliança, Tiago? É a mamãe, ela não te falou que foi a mamãe. Que mãe, Tiago? Quem vai dar aliança pra filho? Um homem que dá aliança pra mulher. Que graça. Eu te esperarei. Hoje sentaremos juntos frente. Fala, graça. Para tua, Tiago. Tô te mexendo. Porta de pescura tua, pescura tua palhaça. Fala, eu não sei, Tiago. Ei, Mirá, para tua graça, para tua graça, por favor. Ou tu comprou isso daí? Por favor, vai pra lá, a neném tá chorando agora. Fala logo que eu te dei. Ai, que estoura. Quem foi que te deu essa aliança, Tiago? Ou tu comprou isso, não foi? Quem foi que te deu esse aqui? Para. Tu é uma aliança, Tiago. Para de graça. Ou tu comprou uma aliança ou te deram. E se tu comprou, tem outro usando, né? Comigo não é que eu não use aliança, né? Preta, porque me deixei, tá? Eu estou enamorado por ti. Tu quer fazer graça? Vamos ganhar com a palhaça, né? Quem foi que te deu essa aliança? Para, que é tua graça, menina. E aí, a gente dá esse peito aqui. Sabe, quem foi que te deu isso? Vai quebrar a aliança, Marota, tu tá doida? Quem foi que te deu essa aliança, Tiago? Tu não tinha aliança? Nunca teve aliança comigo? Agora tu aparece nessa aliança. Eu não vou comprar comida. Quer comprar? Ah, agora tu quer comprar comida, é? Quer aliança para ti, então toma. Não quero nada. A verdade é que eu tinha essa aliança. Quem foi que te deu? De quem é essa aliança, Tiago? Que aliança? Quer que eu jogue fora essa porra? Quer que eu jogue fora isso? Isso sim, que é a paz. Mas então... Fala que foi a mamãe que me deu, não acredito. Eu te esperarei. E sentaremos juntos frente ao mar. E retomar um bom de caminhar. Já está de novo cantando essa merda de música? Está apaixonado por acaso para cantar essas músicas? Nunca vi isso. Do nada aparece com essa aliança aí. O que é aliança para ti? Achou bonita? Eu não, Tiago. Sabe de lado de quem é isso? Minha, se me dera, é tudo. É, a arte dela então, né? Eu ia ser que meia do amor. Eu vim cá, vim cá, vim cá. Vim cá rapidinho, por favor. Vai comprar comida. Vim cá, vim cá. Olha ali. Eu vim cá, vim cá. Eu gosto de apanhar. Vai me manter com isso aí. Ei, caramba. Olha o... Pô, mundo. Tudo vermelho. Olha o... Sim, de quem é essa aliança aí? É da tia de lisa. Que tia de lisa, Thiago? Agora a Pran, agora ela não acredita que é da tia de lisa. Olha como eu tô, todo suado. Como é que vai dar a aliança dela? Sim, a tia de lisa é magra. Claro que é, perto de ti. Esmeralda trolada com sucesso. Né, filho? Sua mãe foi trolada com sucesso. Né, meu amor? É, é, foi trolada. Não morde o chapéu do Thiago, mas o B, filho. Batei. Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar